É no teu olhar, sua visão não falhou Pois é, tudo bem, ele vai tocar as portas do teu E aí? Olha eu aqui, aspira sem o seu amor E aí? Não vou esquecer todo o final, a palavra é meu valor O que adianta ter? Parece o meu pé se você tá na minha cabeça E faz a gentileza de dizer O que dá pena só, o que adianta ter? Parece o meu pé se você tá na minha cabeça Tá aqui pra frente o povo vai saber Tá aqui pra frente o que adianta ter? Tá aqui pra frente o que adianta ter? Tá aqui pra frente o que adianta ter? Parece o meu pé se você tá na minha cabeça Tá aqui pra frente o que adianta ter? 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 Tá aqui pra frente o que adianta ter?